Parabéns, esse kit de livros da Editora Bianchi é seu ou qualquer outro produto no mesmo valor? E pra você que ficou interessado e quer que ocorrer ao... E o Cobel vem junto! E o Cobel vem junto! Oscar Limão, Fasores Aviadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Canal Piloto. Eu sou o Alexandre Salles, estou aqui com o Luiz Ribeirinho e o Renato Cobel. E hoje nós iremos tratar sobre os assuntos sobre as perguntas malucas que pilotos, como nós acabamos recebendo dos nossos amigos e também família. Inclusive, isso foi inspirado em um outro episódio no qual a gente recebeu um comentário, que se eu achar, vou colocar aqui na tela agora, onde o rapaz falou que os familiares dele, os amigos dele, perguntaram se nas aeronaves de instrução, os monomotores e etc, o pessoal levava paraquedas. Nossa, essa é uma excelente pergunta. Eu fico pensando, o que ajudaria um paraquedas numa aeronave de instrução? Pera aí, mas se você vai voar de planador, você leva um paraquedas? Sim, porque é cultural. Até existe, né? No planador, você ejetar o canap, se for o caso, e saltar de paraquedas. Mas no caso da aviação de instrução, é justamente para isso que a gente treina tanto procedimento de emergência. Justamente para você não precisar saltar do avião de paraquedas, porque isso seria impraticável numa aeronave de instrução. Porque vem da parte da aviação geral, se não me engano, é só nos planadores e na aviação probática, que o pessoal de fato usa paraquedas. Exato. O restante não tem. Você, Cobel, que já voa de planador, normalmente qual a atitude que o pessoal faz nos voos planados? Isso daí depende muito das térmicas, né? Então, se você tiver mais térmica, você consegue voar bem alto. No planador, eles falam muito em metros, nos apepés. A média ali, eu acredito que é de 500, 600 metros. Depende muito da térmica, porque aí você pode ir também fazer um voo de longa distância, tudo. Tem uma série de fatores que você vai depender mais do clima do que qualquer outra coisa. Se eu bem me lembro, você desacopla do rebocador em 600 metros, né? Exatamente. O voo de planador começa daí. Então, você pode ser daí para cima, né? Geralmente quando você pega as térmicas, ou ficar mais ou menos por aí até você vir dentro do cone de segurança e voltar e pousar. Até porque vem da fase crítica dos voos de instrução, como são aeronaves da pista monomotores, eles fazem o circuito a mil pés, né? Sim. Então, mesmo que exista alguma emergência ali, nem sempre você vai ter tempo para utilizar um paracaque. Exatamente. Não, vamos falar um pouquinho sobre aviação de instrução, até para você explicar um pouco sobre isso. Acho que é interessante a gente lembrar essas coisas. Uma coisa que acontece em todo voo de instrução, aconteceu na minha PS1, aconteceu na PS1 desses senhores aqui, que é aquela história, você está ali voando com o seu instrutor, quando de repente ele vira e fala assim, tira o manomalete um pouquinho, por favor. Mas por quê? Tira o manomalete um pouquinho, a hora que você tira o manomalete ele puxa a potência e fala assim, pane. E aí ele te mostra que a aeronave não cai que nem uma pedra, aquela plana, então basta você colocar o avião na best flight speed, deixar ele compensado bonitinho, e ele te dá todo o tempo necessário para você fazer as manobras exatas e fazer um pouso de emergência em segurança. Segundo, por que o circuito de tráfego a mil pés de altura? Justamente porque se você tiver qualquer pane do motor dentro do circuito de tráfego, com essa altura, você tem tempo suficiente para manobrar e chegar na pista. Para isso que a gente treina 180 na travessa cabeceira, 360 na vertical, justamente para você perceber que se nesse momento do voo você tiver uma pane, você consegue chegar perfeitamente no chão sem motor. Aliás, é muito mais seguro você querer chegar planando do que querer pular de paraquedas. Até porque o paraquedas deixa a hora de voo mais cara ainda. Exato. Sem contar que o paraquedas é o único transporte que se ele falhar você chega mais rápido. Não tanto em segurança. É, mas mais rápido. Mas mais rápido. O não tão insegurança está nas letras miúdas embaixo. Exatamente. Toda essa parte acaba confluindo nessa dificuldade que existe na gente passar todo o conceito da aviação de segurança de voo para uma pessoa em uma frase, em um minuto. Não é possível, né? É uma coisa realmente ampla. Então eu lembro que uma dificuldade que eu tive nesse sentido foi uma vez na qual eu estava voltando de um voo. Aí eu desci no centro da minha cidade. E no centro da minha cidade era onde eu fazia o meu curso de inglês. Assim, uns dois, três anos atrás na ocasião. Aí a minha professora me viu ali na calçada, né? Começou a puxar papo comigo. E a gente tem aquele tipo de diálogo que a gente tem que pensar um pouco como a gente responde para tentar passar para a pessoa os conhecimentos que a gente tem. Então, primeiro ela perguntou. Ah, Sarah, você está aqui de novo? Você já é piloto? Aí a gente pensa. Bom, eu sei que quando ela pergunta se eu já sou piloto, ela quer saber se eu trabalho como piloto de linha L. Mas eu sou checado piloto privado já na época. Então, sim, eu sou piloto. Então eu falei, ok, sim, eu sou piloto. Ah, que legal, que empresa você trabalha? Pois é. Aí eu pensei, bom, não trabalho em nenhuma empresa, mas aí para eu explicar isso para ela, eu ia ter que falar tudo sobre a formação de PC, todo o caminho até o PLA e tudo mais. Então eu falei, ah, eu estou trabalhando atualmente, estou prestando serviço para a Looping, uma escola de aviação que na época a gente estava fazendo os trabalhos para eles. Aí ela continuou. Ah, então o que você faz lá? Você é instrutor de voo? Nesse caso eu já joguei de toalha. Eu só falei, não, estou trabalhando em solo e continuei andando. Boa. Nessas horas, vale a gente sempre destacar para as pessoas. Ah, você já é piloto? Então, eu sou piloto privado checado, eu sou piloto comercial checado, não trabalho como piloto. É sempre importante diferenciar isso para as pessoas, né? O que é ser piloto e o que é trabalhar como piloto? São duas coisas completamente diferentes. Você não precisa trabalhar como piloto para ser piloto. É legal quando você explica essa situação toda, mas aí você pega e fala assim, não, eu sou piloto aluno. A cara de decepção das pessoas, cara. E a pessoa fica naquela coisa, né? Até porque quando você fala que você é piloto privado, eles entendem que você trabalha para alguma pessoa que tem uma aeronave e você voa de moto particular para eles. Você é um motorista particular de avião, vamos dizer assim. Outra pergunta comum é que quando a gente fala para a pessoa, eu sou piloto privado, eu sou checário e tudo mais, tem aquela clássica piada, né? Então, quando que você vai me dar a passagem de graça para eu viajar com você? Ah, assim, como se fosse, não, é só chegar e pegar, tem um monte. Tem uns vales aqui. Abra a carteira, né? Toma um voucher aqui. Vai para a Bahia nesse final de semana. Acho que você vai abrir a passagem, você quer voar para onde? Você quer voar para Salvador, Brasília, Fortaleza, Florianópolis? Normalmente, você, quando trabalha numa linha aérea, você tem direito a viajar, mas há trabalho. Ou então, você vai fazer alguma viagem por diversão, lazer, qualquer coisa do tipo, você vai pagar um valor menor. Não tem como você viajar de graça. Pode se estender a alguns parentes e só, mas aí vai muito da companhia aérea. Não são todas e cada uma tem os níveis de benefício que vai dar para o piloto. É como um funcionário normal, cara. Você vai trabalhar numa padaria, você não vai ficar comendo pão de graça o tempo todo. Normalmente, os pilotos, a tripulação técnica, eles precisam, muitas vezes eles moram numa cidade e tem base em outra cidade. Então, precisa se apresentar em outra cidade. É comum existir ali um acordo de cavaleiros entre as companhias aéreas em que uma companhia transporta o tripulante do outro, se for necessário. Normalmente, o tripulante de uma companhia embarca num avião da própria companhia para ir da cidade onde ele mora até a cidade que ele tem como base para se apresentar. Mas, se ele precisar pegar um voo com uma outra companhia, existe esse acordo entre as empresas. Então, elas normalmente transportam tripulantes umas das outras. Isso é bastante corriqueiro na aviação. Agora, não adianta você querer, por exemplo, chegar num avião e ver um passamento para o bote tacatraca. Isso, infelizmente, não vai rolar. Ou seja, o piloto te dá uma passagem de graça, é mesmo uma coisa que você tem um amigo que trabalha na loja da Apple e pedir um iPhone para ele. É basicamente isso. Igualzinho. É basicamente isso. Se tiver alguém que trabalha na loja da Apple e quiser ser meu amigo... E como fazemos todo mês aqui no Canal Piloto, vamos fazer o sorteio mensal para os nossos alas. Lembrando que esse sorteio, que é ministrado para todos os alas que fazem apoio a partir de R$5,00, lá através do nosso padrinho, eles podem concorrer mensalmente a vários produtos aqui na Bianchi com valor de até R$200,00, incluindo o kit completo de piloto privado. Só para relembrar que o Abel tem os livros de... Meteorologia para pilotos. Quem que escreveu? Começou de lá. Conhecimentos técnicos, navegação visual de piloto privado, teoria de voo e regulamentos de tráfego VFR e IFR. Ou seja, é um livro só para os dois cursos. Então, até te faz economizar nesse sentido. Então, nesse mês, nós temos 36 alas atualmente concorrendo o Ribeirinho. Então, vejamos quem vai ser o vencedor. Então, vamos lá. Vamos chegar próximo aqui à câmera. Estamos aqui no site que vai no .org. E para o nosso sorteio de hoje, o ar sorteado é o de número... 11! 11. Sabe o número 11, quem é? Vejamos quem é o número 11. E o vencedor desse mês é o César Gontijo. César, parabéns! Esse kit de livros da Editora Bianchi é seu ou qualquer outro produto no mesmo valor? E se você ficou interessado e quiser concorrer ao sorteio do próximo mês, basta ingressar lá no padrim.com.br barra canal piloto e fazer qualquer contribuição a partir de R$ 5,00 que você já vai estar concorrendo a todos os produtos dessa lista, incluindo os kits de piloto privado de avião e também os livros para piloto privado de helicópteros que também podem ser substituídos pelos livros de teoria de voo e conhecimentos técnicos da Editora Bianchi. Então, acesse o padrim.com.br barra canal piloto, ingresse no grupo de alas aqui do nosso site e boa sorte no próximo mês. E se você aprovou o nosso conteúdo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like aqui no episódio, clique também em inscrever-se e no sininho de chamar a comissária para receber as próximas notificações de vídeos. E se você tiver alguma pergunta maluca que é feita para piloto, pode deixá-la aqui embaixo nos comentários. E como sempre, pilote um livro, lê um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. E aí Legenda Adriana Zanotto